Igarné do céu agabondo Sem prêné o burro esteiro Mas o seguro galatro mundo Sem prêné o burro esteiro Eu vou lá para ver meu pai Fini por mim de caminhar À l'autre bord da riveira Maison a mim, eu vou procurar I'm going there to see my father I'm going there no more to roam I'm only going over Jordan I'm only going over Eu vou lá para ver minha mãe Pronto ela enfim me consoler À l'autre bord da riveira À la maison me reposer I'm going there to see my savior To sing his praise forever more I'm only going over Jordan I'm only going over I'm only going over A maison a land I'm only going over A chamiba Cerepo Amém. 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 Amém.